Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé é faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada Brilhar, brilhar, brincar Brilhar, brilhar, brincar E refazer o pão de todo dia Beber o vinho e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar o pão de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo O brilho sério de paixão e fé, a faca molada O brilho sério de paixão e fé, a faca molada O brilho sério de paixão e fé, a faca molada A faca molada A faca molada